Bom dia, bom dia, bom dia meus caros, não está bem apertadinho aqui, espero que sim Só prender aqui um pouco melhor Vamos lá, me acompanha? Como vão vocês? Depois de mais uma sessão de malabarismos dentro da garagem Isso dava um bom pretexto para falar sobre a pressa no projeto Tipo, o cara que desenhou essa garagem, se ele gastasse meia hora a mais Não, ele gastou meia hora a menos na hora de desenhar a garagem E aí todos os condôminos aqui pagam nico para o resto da vida, né? Muito engraçado isso Bom, mas não é esse o tema aqui O tema aqui é o seguinte, acabei de passar por um feriado agora, todo mundo passou E eu aproveitei algumas brechas de tempo para ler Abri lá o aplicativo do Kindle no meu Androidzinho e tal E eu tinha lido há um tempo atrás, e devo ter comentado bastante a respeito Sobre um livro do Dan A'Reilly chamado Previsivelmente Irracionais Tem isso em português, Previsivelmente Irracionais Legal Acontece que o cara lançou um livro novo Dessa vez, não sei se tem em português já Que ele é como se fosse o lado positivo da irracionalidade Vou botar o celular para carregar Eu comecei a ler esse final de semana E aí é bacana porque ele começa o livro questionando algumas das, sei lá Das coisas que parecem intuitivas para a gente, mas que na verdade não funcionam bem assim E ele vai para um aspecto que afeta a vida de todo mundo aqui Que é o mundo do trabalho Que tipo de incentivos você tem, bônus e tal Até que ponto bônus influencia ou um incentivo ou um prêmio Estimula o seu bom desempenho e tal E é uma das conclusões que ele chega E não chega filosofando, ele chega através de experimentos Desde experimentos com ratos, até com pessoas, até com, sei lá Deus e o mundo É que é assim, quando não tem nenhum tipo de prêmio Nenhum tipo de bônus, nem nada Sei lá, as pessoas fazem lá com um certo grau de empenho Se tiver algum tipo razoável de prêmio As pessoas desempenham muito melhor À medida que o prêmio aumenta, porém, contudo O desempenho começa a cair Porque o cara começa a ficar estressado Você fala, olha o seguinte Seu bônus no final do ano, se você atingir essa meta aqui Vai ser cinco salários Pô, chegou perto da meta O cara não consegue pensar em mais nada Está desesperado Porque ele só consegue pensar no raio do bônus da meta E no fim o desempenho do cara cai Bom, estou muito curioso de ver o resto do livro Estou lendo lá e tal Mas a questão aqui não é tanto bônus, desempenho Que é uma questão que me intriga um pouco Eu estava comentando que eu tenho um celular Android Tenho um smartphone Android E uma coisa que eu já fiquei meio viciado É ver todo dia, de manhã, à noite, etc Se tem update para as minhas aplicações Se tem atualização Porque você instala lá uma porrada de aplicativo E o desenvolvedor volta e meia faz algum tipo de atualização Às vezes é para corrigir bug, às vezes é para melhorar a interface É uma nova funcionalidade e tal Então eu sei que você acaba ficando meio viciado Ainda mais que o update é de graça mesmo Se você não levar em conta a banda, mas tudo bem Então, por que eu estou contando essa história? Porque às vezes, eu fico pensando assim Puxa, se a gente pudesse mudar uma coisa no projeto do ser humano Mais ou menos que no projeto da minha garagem Se eu pudesse mudar o projeto da minha garagem O projeto do ser humano O que eu mudaria? E talvez, talvez Uma coisa que valesse a pena Era a gente ter um mecanismo de update de ideias Update de conceitos Porque isso é uma coisa muito curiosa para mim Houve tempos em que as coisas eram muito mais estritas Vamos supor, se o cara era da religião X, sei lá, católica Ele atravessava a rua para não ter que andar na mesma calçada Que um cara da religião Y Se o cara fosse da religião Y e fosse visto, sei lá Num centro de Umbanda Num templo japonês, se é qualquer coisa O cara também ia passar um perrengue Então, mesmo que do ponto de vista de ideias Eu acho que também se o cara era um cara de esquerda E de uma hora para outra aparecesse com um iPod Na época eu não tinha Mas ia ficar esquisito Então, houve tempos mais duros Mais severos Mais excludentes Ou era uma coisa ou era outra Não sei exatamente o que aconteceu E talvez até seja bastante positivo Hoje, isso não é tão problemático Tem até uma canção americana bastante conhecida Se chama Anything Goes Vale tudo, tanto faz Você pode ser budista, maçom Sei lá, espírita, judeu Tudo ao mesmo tempo E não chega a ser um problema Na verdade, ninguém pergunta isso Na verdade, na hora do apeto Você vai acender vela para tudo quanto é santo Claro que eu não estou minimamente interessado Em aspectos religiosos O que eu estou interessado é que é no campo das ideias mesmo Porque quando você Quando eu, pelo menos Vou lá ver a minha timeline A timeline dos meus amigos no Facebook Uma das coisas que salta à vista É, além de foto de bebê Foto de férias e tal São pensamentos, ideias, conceitos Colocados ali como se fosse uma flor Assim como se fosse um buquê de ideias alheias Aí tem uma questão que é interessante Gosta muito, sou Que é a seguinte Quem disse que essas coisas combinam Eu nem vou questionar aqui a questão da legitimidade Da autenticidade dessas citações Isso já é piada fácil O que me entrega aqui É a facilidade com que ideias muito antiquadas Convivem umas com as outras Porque muitas delas Primeiro, muitas delas são incompatíveis Não dá pra você acreditar Sei lá, em acaso E ao mesmo tempo acreditar em destino E ao mesmo tempo acreditar Não dá Ou não dá pra você, sei lá Querer ser espartano e democrata ao mesmo tempo Não dá pra você Tem coisas que são relativamente incompatíveis Mas também tem E é isso que me preocupa E de novo vem aqui a questão da update É... Algumas ideias simplesmente não São baseadas em coisas que não são mais assim Não dá mais pra você acreditar Que as pessoas são isso ou são aquilo Ou funcionam assim ou funcionam assado Por exemplo, esse livro que eu estou citando Que o Dana Riley Que eu recomendo pra todo mundo Previsivelmente Irracionais é super legal Tem aquele livro que eu também já cansei de citar aqui Que é o Social Animal Eles estão mostrando uma série de pesquisas E pesquisas científicas, né Toda aquela isenção que a ciência Tenta ter Mostrando que, puxa Nós não somos seres 100% racionais Nossa identidade é uma questão talvez um pouco frágil Não é isso E aqui a nossa memória A nossa percepção O nosso afeto Você não consegue ter decisões 100% racionais Quer dizer, o afeto sempre pesa E aí o que é mais interessante é o seguinte Essas conclusões que estão chegando Sobre como a gente funciona E também sobre como a gente não funciona Que é interessante Elas não são filosóficas Não é uma questão de especulação mental Não é uma questão de doutrina Não é uma questão... Cara, é pesquisa É experimento É resultados É lógico que A ciência está sempre aberta A assumir que está errado Que as conclusões foram erradas Mas pelo menos São Um passo além Ou talvez um passo aquém Tanto faz Da questão especulativa Eu lembro que eu trabalhava com um grande colega E toda vez que você começava a colocar A questionar um pouco Não, isso já é um aspecto filosófico O que eles chamavam de aspecto filosófico Era algum tipo de discussão inútil Que não ia levar em nada Provavelmente por... Talvez por o cara ser da área de exatas Ele tem um certo horror Com relação à especulação E a questão ideológica A questão doutrinária Então, para eles isso era filosofia Então, muito engraçada essa história De qualquer maneira Eu estou chamando a atenção aqui Existem... É lógico que ninguém aqui Vai ficar pesquisando Trabalhos científicos Ali na unha Vendo aqueles negócios Porque nem eu entendo nada daquilo Mas tem uma série de jornalistas E escritores Que estão tentando Sei lá Mostrar Que Há várias evidências Apontando Para um entendimento Muito mais justo Muito mais correto Muito mais... Eu acho Muito mais humano De como a gente funciona Da nossa identidade Da nossa memória O nosso afeto A importância do outro Do convívio O que você pode efetivamente esperar Quais são os problemas Que a gente tem Por exemplo Com imaginar o futuro Os problemas que a gente tem Para tomar decisões Quando os fatores envolvidos São tão distantes Tem uma série de questões aí Que não só Se você Começa a levar em conta Você pode Sei lá Criar um ambiente de trabalho Mais humano Você pode criar Uma sociedade mais humana Você pode tornar Os serviços da sua empresa Mais humanos Você pode transformar Um processo de inovação Em alguma coisa mais humana Você pode sonhar com um futuro Que seja mais Atingível Porque eu ainda acho Que grande parte Do encanto Da aura Daquela coisa misteriosa De muitas correntes De pensamento É eles Colocarem como ideal Alguma coisa Muito 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 difícil Está na cara Que é cruel Esperar isso das pessoas Não dá Não dá para esperar E como ninguém vai conseguir mesmo Fica todo mundo devedor O resto da vida Então seja o que for Seja Sei lá O estoicismo puro Indiferença diante Da dor e do sofrimento Seja aquela coisa espartana Seja dedicação Nipônica No campo de batalha São aquelas coisas assim Que putz O cara tem que ser Um semideus E aí Claro que ninguém é semideus Então a gente está sempre Devendo A gente está sempre em falta A gente nunca vai conseguir Mas o que é mais engraçado Que quanto mais impossível For esse ideal Mais as pessoas curtem Mais o cara fica ali Achando que é true De novo É um mecanismo Do funcionamento humano Que o próprio Don A'Reilly Colocou já muito bem Através de experimentos Que ele mostra Que quanto maior o mico Quanto maior o perrengue Mais as pessoas se apegam Por N razões Que ele explica lá Então Nenhum torcedor É mais fiel Do que o torcedor Do time Que sempre perde Nenhum Aluno É mais orgulhoso Da sua escola Do que o aluno Daquela escola Que é absolutamente cruel Eu vi isso de perto Já na pole Faz parte Então vamos voltar aqui Muitos Vou voltar o meu tema Aqui Vou voltar o meu tema Nesse mundo do copy paste Nesse mundo Em que a gente Fica pescando Citações soltas Disse Mark Twain Disse sei lá quem Em que as coisas São misturadas Como se Sei lá Já que Zeros e uns Não tem Não tem nenhum preconceito Então vamos misturar As ideias também Mas na verdade As ideias Algumas são água E azeite Outras são Vinho e vinagre Outras são Tem coisa que não se mistura Então O que eu Coloco aqui Como sei lá Como sementinha Aqui É Pelo amor de Deus É A gente ser um pouquinho Mais É Atual No que diz respeito A nossa visão Do ser humano Porque tem muita gente boa Fazendo bons trabalhos A respeito Né E Essa é uma parte A segunda parte Que é muito mais difícil É a gente tentar Identificar Até que ponto Algumas coisas Que a gente Né Se pauta Né Aquela coisa True Aquela coisa É Né Que é o seu eixo Moral Etc E tal Não são coisas Absolutamente Anacrônicas Não são coisas Que não fazem mais sentido Não são coisas Que foram pensadas Numa época Em que ninguém Tinha a menor ideia Do que estava acontecendo Né Então Sei lá Platonismo Ideias platônicas Um motor Sei lá Motor Perpétuo Do Aristóteles Como é que chama aquele negócio Do Aristóteles Ah Bom Anyway É Pitagorio Eu não sei Eu não sei Tem várias ideias Que estão Subjacentes Às vezes em algum ditado Quer ver um ditado Que todo mundo Cada vez que eu ouço Eu quero sair correndo Quando alguém fala O fim justifica os meios Que é Do Maquiavel Tenha certeza Que se o cara Falou isso Você está prestes A presenciar Alguma coisa Realmente escabrosa Né Quando o cara Apela Essa frase Como se fosse Uma verdade universal Como se o cara Estivesse ali Com a chancela De todos os Milênios de civilização Prepare-se Que venha alguma Coisa bastante cabeluda Ou já veio As frases são inúmeras Sei lá Dois é bom Três é demais E fala aí O que você quiser Agora tem um pernilongo No carro Que beleza Vou abrir um pouco o vidro Essas pequenas tiradas Que a gente tem Com relação Com relação a comportamento Com relação a ética Com relação a valor Vale a pena A gente questionar Ainda mais porque Quer ver um exemplo Que eu vou dar Bastante concreto E que tem a ver Com o que eu falei No começo Sobre incentivo Trabalho E etc E tal Eu me lembro De ter trabalhado Uma vez Com a figura Que estava cobrando Que eu Fritasse Em português Clássico Fritasse a minha equipe Muito mais Do que ela Estava sendo Demandada Aí eu li Para o cara Falei Cara Desculpa Não é assim Que faz Aí o cara Falei Não Aqui é assim Graças a Deus Faz 200 anos Isso Aqui é assim A gente aperta 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 Espanou Troca Eu falei Você está falando De parafuso E porca Ou você está falando De criativos Desenvolvedores Não 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 Aperta 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 Até espanar Espanou Troca Aí você fala Cara Desculpa O que justifica Essa mentalidade A gente tem um passado Meio sombrio Por exemplo Minha volta Com 97 anos Nasceu em 14 E muito provavelmente Quando ela nasceu Ainda tinha Bastante Ela é do interior Ela devia ter Bastante escravo Alforreado Então Ela deve ter convivido Com ex-escravos Meu pai é de 31 Devia ter ex-escravos Vivos Não é só para vocês verem Talvez Quando que morreu O último escravo O último ex-escravo Não sei Até uma boa pergunta É para pesquisar A gente até pouco tempo atrás Bem pouco tempo atrás Tem gente viva Que lembra disso Vivia numa sociedade Em que havia sim Seres humanos Não tão humanos Ou seres humanos Descartáveis Ou havia talvez Uma força de trabalho Que você podia tratar Que nem porco e parafuso Ou que você podia comprar Olhando os dentes É horrível falar isso É horrível lembrar Mas cara A sua avó A sua bisavó Seu tataravô Lembram disso Né E isso fica na linguagem Isso fica Nos ditados Isso fica nas piadas Isso se perpetua E quando você vai ver Você está Sem querer Se comportando Como um cara De 100 anos atrás Né Você está liderando Uma equipe Está liderando Uma empresa Está tratando O consumidor Como há 100 anos atrás Eu acabei de passar Por um perrengue master Uma companhia aérea E você fala Cara Como é que é possível Que pessoas Brasileiros Tratem outros brasileiros Como se fossem gado A gente não é um povo legal A gente não é um povo bacana Como é que a gente pode Tratar com tamanha indiferença O próprio Né Como cidadão Como patriota Né Porque A gente tem um histórico De Sei lá Gerações e gerações Aprenderam a tratar o próximo Ou não tão próximo Como o gado Né E essas coisas Se perpetuam Né Então se você quiser Justificar alguma coisa Absolutamente inominável Você sempre vai achar Alguma frase Do Mussolini Você vai achar Alguma frase Do Stalin Você vai estar aí Você pode Vai achar Porque essas coisas Estão soltas Como se elas fossem Não tivesse prazo de validade Entendeu Como se ela tivesse Como se você Pudesse pautar Né O seu pensamento A sua ação Por Sei lá Algum filósofo arcaico Que nem tinha ideia De nada Que tinha micróbio no mundo Que tinha Sei lá Que tinha vácuo no universo Que existia entropia Que ela não sabia nada Aí Você acaba se pautando Às vezes por Hipóteses que não tem cabimento Enquanto isso é uma escolha Pessoal Que não impacta nada Whatever Eu adoraria acreditar No Homem-Aranha Sei lá Se for pra escolher Mitologia Eu gosto da Marvel Né Eu adoraria Ter garras do Overini Mas isso é completamente inócuo Né A não ser que eu me fantasie Mas também seria inócuo Agora O problema é que de novo É A cabeça da gente A maneira como a gente enxerga o mundo A maneira como a gente É Se organiza Talvez merecesse sim Vários updates Vários updates Vários updates Né Porque simplesmente Não tem lá um sistema Não tem um marketplace Que fica olhando Opa Essa versão do WordPress Que você está usando Está desatualizada Essa versão Da Sei lá A sua ideia política A sua ideia da responsabilidade individual A sua ideia da ecologia A sua ideia da alimentação A alimentação é outro Outro território surreal Né Eu viajei agora Para uma outra Muito rapidamente Para uma outra região do Brasil Que se orgulha muito Da própria culinária Uma culinária Que provavelmente Levada Né Se você levar aquilo A sério Você vai viver 30 anos Vai explodir Você vai morrer Né Porque Sei lá Cozinhado daquele jeito No tempo do Brasil Colônia Que não tinha geladeira Não tinha penicida Não tinha nada Tudo bem Enche de sal Enche de açúcar Enche de banha Né E está legal Está bom Só que isso Hoje em dia É letal Né Mas a gente continua Perpetuando Porque é aquilo que dá A identidade Daquela região Né É E é curioso Porque É Eu tive Um médico Que ele Já faleceu E ele colocava Uma coisa interessante Ele falou Olha Veja bem Alguns tipos de alimento Não fizeram parte Da sua história genética Então se você Sei lá É descendente De um Sei lá De quem Que vem Não sei de que área Você não foi exposto A vida inteira Sei lá Uma mão papaya Por exemplo Ele falou Então Cara Isso Se você quiser comer Você vai passar um pouco mal Quem sabe Daqui a umas 20 gerações Né Mas Você vai pagar esse nico Porque você não está comendo Isso faz 20 gerações Né Então Eu adoraria Que a gente estivesse Com a alimentação O mesmo cuidado Não Com as ideias O mesmo cuidado Que algumas pessoas Têm com a alimentação Né Um outro exemplo Meu pai foi transferido De um hospital Para o outro E aí O enfermeiro falou Olha eu vou ter que tirar Todas essas coisinhas Para eu espetar No seu pai Aqui pelo seguinte Aquele hospital Provavelmente Tem uma flora Bacteriana Diferente da nossa Então Eu não posso É Manter Porque Esse daqui Porque A nossa flora Bacteriana aqui A gente já conhece Sabe como lidar com ela Se a gente trouxer A flora bacteriana De um outro hospital Vai ser uma zona Né A gente vai voltar Para estaca zero Ou seja Olha que coisa Engraçada Mesmo Num campo Tão Sei lá Tão besta Quanto Flora Bacteriana Você tem Coisa Você tem Essa questão Local Tem coisas Que você não pode Importar Tem coisas Que vão ser Um tumulto Tem coisas Que dão Confusão Né Agora Falta eu achar O meu crachá Bom Depois eu acho É Meus caros Acho que é mais ou menos isso Vocês me acompanharam Num vídeo Completamente Insano Insólito Eu estou aqui Na verdade Tentando Advogar Em favor Do que? De um pouco mais De reflexão De um pouco mais De responsabilidade mental De um pouco mais De Sei lá Da gente também Se cobrar Um pouco Coerência Consistência Porque Algumas dessas coisas Antiquadas Horríveis Velhas Sei lá Racismo Putz Autoritarismo Essas coisas Só se perpetuam Porque a gente Perpetua Elas não andam Essas ideias Não tem perninha Não é vírus Não é nada Então se na sua geração Chegamos Muito bem Você conseguir Barrar isso Se você não quiser Deixar Que isso Não passe Para as gerações Você já está fazendo Um grande favor A humanidade Meus caros É isso aí Estou aqui Na cancela Que chama isso Enem de Paula Júnior Falando Roda e avisa Para as gerações Tchau.